Uma mulher, gente, foi flagrada pelo circuito de segurança furtando plantas ali na Vila Redenção. Isso é uma grande polêmica, né? E traz à tona aquela discussão. Pode pegar planta dos outros sem autorização? É crime, gente. Até muito tempo atrás era tolerado, as pessoas não ligavam. Na verdade, existia até uma camaradagem, você vai lá, pede, a pessoa te fornece, mas ficou tudo tão caro que se você rouba uma planta dessa aí, você leva o prejuízo para outra pessoa. Vamos saber todos os detalhes na reportagem do Guilherme Alves. No primeiro flagrante que aconteceu em agosto, essa mulher que aparece nas imagens chega em frente ao jardim onde estão os pés de hibisco. Ela tira uma tesoura da sacola e sai carregando as mudas tranquilamente. No mês passado, aconteceu de novo. Essa outra mulher passa em frente à residência, observa e volta para pegar as plantas que estão no jardim, na porta da casa, na Vila Redenção. Foi graças a essa câmera que a dona Maria Divina e os moradores aqui da casa dela conseguiram ver por duas vezes as mulheres que passam e furtam as plantas que estão aqui na porta da casa dela. Inclusive, dessa vez, o estrago foi maior. Eles arrancaram toda essa parte de baixo que estava cheia de plantas. Dona Maria, por aqui a senhora já está cansada de tanto arrumar esse jardim? Cansei, viu? Porque é gasto. Eu tenho gasto, gente. Eu não acho nada de graça aqui. Agora vem e carrega de boa, né? Carrega como se não fosse nada. Eu tenho gasto. O que é que elas levam daqui? Que plantas são essas? Explica pra mim. Essa aqui é a hichora, essa aqui é o hibisco, que ela cortou os galhos também tudo. Ali, ó, gente, está tudo cortado. Só para o pessoal acompanhar aqui, ó. Esse corte não foi a senhora que podou o hibisco, não? Não, não, não. Eu que podo, não. A mulher trouxe uma tesoura para podar aí, para tirar o galho e carregar. Uma tesoura dentro de uma sacola, para levar. E ali... É um absurdo, porque a gente arruma com todo carinho, com tanto amor. As plantas estavam lindas, lindas. Vem e pela tudo. Larga tudo aí. Essa é a quarta vez que é aposentada. Tem as plantas do Jardim Furtadas. É só dar uma volta aqui pela casa da Dona Maria Divina, que a gente percebe que ela é apaixonada por plantas. Esse amor não começou ontem, não. Mas a senhora compra as plantas da senhora, né? Não tem nada de graça. Tudo é comprado, tudo é no dinheiro. Eu pago o jardineiro, ele vem, arruma, deixa tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Vem e carregam tudo. É cara de pau, não é não? Eu acho. O que a senhora espera que aconteça com essas pessoas que estão assistindo e que fazem esse tipo de coisa? Eu acho que se vê na televisão, alguém deve ver, talvez sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo para não mexer mais no que mereceu, tá? Não carregar as coisas dos outros. E pelo visto, o furto de plantas é cada vez mais comum que se possa imaginar. Nesse outro flagrante que aconteceu no escritório na República do Líbano, essa senhora que está de vermelho passa na porta do escritório, olha as plantas, continua andando, não resiste, volta e furta as mudas do jardim. O que parece ser um ato simples é considerado crime. Aquela pessoa que subtrai uma planta da residência ou de um jardim de alguém sem autorização e leva essa planta consigo com a intenção de possuir a planta, de tornar-se dono da planta, sim, estamos diante de uma conduta inquadrável no artigo 155 do Código Penal. Já pensou uma senhora dessa aí, a que furta, ser presa, em flagrante, com uma tesoura na mão, furtando planta? Que constrangimento! E a dona Maria nos lembrou de uma lição ali que a mãe da gente já falava, se não é seu, não pode pegar, não põe a mão no que não te pertence. Ela disse ali que cuida com tanto amor das plantinhas dela, tem gastos para manter o jardim, e aí a pessoa vem ali, faz um buraco, abre uma clareira daquela ali no meio do jardim dela, ela vai ter gasto de novo com o jardineiro, vai ter que replantar. Então, se você está provocando prejuízos a terceiros, é crime, sim, e pode ser, inclusive, preso.